Você já tinha visto os opusões? Só na prisa, né? É, dá um pouco de grito, faz os ovários básicos É, só do roteiro Mas você usou um vermelho ou dois vermelhos? Dois vermelhos Dois, dois vermelhos Meio um goiaba E o outro vermelho normal Aí ficou... Deu esse nó ainda a hora Pode usar uma curva Fazer 100, 100, 300 Agora tem esse ali, ó Curve Só pode currir com ele Aí E aí E aí E aí E aí